Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou o Rui Bota e todas as boas-vindas a mais um workshop da casa. O tema de hoje, renova a pintura interior da minha casa. Deixo o convite para se juntarem a nós na próxima hora. Iremos dizer quais os materiais necessários para pintar, as dicas e sugestões para escolher a cor, os produtos adequados para proteger o chão, os móveis e também de que forma devem preparar as paredes para receber uma nova pintura. Já sabem que podem deixar as vossas questões nas nossas redes sociais Facebook e Instagram. Se possível nós damos resposta às vossas perguntas no decorrer do nosso workshop, se não garantimos que todas as vossas perguntas irão ter uma resposta da nossa parte depois da transmissão do nosso workshop. Para antes de falar sobre o tema de hoje, tenho um formador da RobiLac, aliás com 14 anos de formação. Dois boas-vindas ao Pedro Patrício. Olá Pedro, boa tarde. Obrigado pela tua presença. É um prazer estar aqui e eu é que agradeço o convite e vamos aprender então como é que podemos renovar as nossas paredes, como é que podemos pintar, como é que devemos pintar para ficar um acabamento impecável ao nosso gosto e que toda a gente, que toda a gente, que agrada a toda a gente. Pedro, e antes de passarmos às várias etapas de como devemos preparar as nossas paredes para receber uma nova pintura, eu gostava que os falasses o porquê que se deve dar cor às paredes das nossas casas. Existe uma razão, não é? Já sabemos que as cores mais claras são as que elas transmitem tranquilidade, que nos transmite um espaço mais amplo e as cores mais quentes é precisamente o contrário, não é? Exatamente. Devemos ter o cuidado também com a luz natural que nós temos, se temos muita luz natural, se temos muita luz artificial, porque tudo isso influencia não a cor, porque a cor é sempre a mesma, mas a maneira que nós entendemos a cor e que nós sentimos a cor. E então devemos ter sempre o cuidado de evitar cor muito escura, se for uma divisão mais pequena, se for uma divisão maior, aí sim podemos fazer uma parede com uma cor mais escura para aproximar a parede e tornar a zona mais aconchegante. Tudo isso são técnicas e dicas que a gente pode ter em conta para tornar a nossa divisão mais pessoal e mais particular, porque, costumo dizer, mesmo a maneira que a gente se veste, se diz muito da nossa personalidade, a maneira que a gente pinta as nossas paredes também diz muito da nossa personalidade. E se a gente passa agora, infelizmente também com o confinamento, se passa tanto tempo em casa, havíamos de criar uma divisão aconchegante, que a gente sinta bem lá dentro e que nos sentimos confortáveis. Então a luz natural ou artificial vai influenciar também? Vai influenciar muito, porque, por exemplo, a realidade da cor é vista de manhã, mesmo a luz natural é vista de manhã, é quando consegues ter a noção mais correta da cor. A luz da tarde tem tendência a escurecer qualquer cor, mesmo o branco, a luz da tarde tem tendência a escurecê-lo um pouco, percebes? E depois quanto mais à noite estivermos, pior. Por isso a gente deve ver a cor sempre de manhã, é a cor quando a gente tem a sensação mais real da cor das nossas paredes. Devemos, por exemplo, um truque que eu gostava de vos indicar. Por exemplo, casas, hoje em dia já não acontece tanto, mas uma casa que tem um teto muito alto, tu se pintares uma cor mais escura que a parede, parece que o teto baixa, não é, não baixa, mas dá a sensação que o teto baixa, percebes? Mas paredes igual, tens uma sala muito comprida, se pintares a parede do fundo de uma cor mais escura, parece que a parede vem para cá, que a sala fica mais aconchegante, percebes? Devemos ter sempre cuidado em conjugar também o estom. A cor é uma coisa muito pessoal, cada um vê a cor à sua maneira, e tem o sentimento de cor muito à sua maneira, mas devemos ter cuidado também com a cor que escolhemos, porque as cores podem pesar até no nosso sentimento, no nosso bem-estar, na capacidade que a gente tem de se sentir bem na divisão, percebes? É preciso ter um bocado de cuidado. Então devemos ter em consideração, quando vamos escolher uma cor, qual é a área da casa que vamos pintar, porque tudo isso vai influenciar. Porque a mesma cor, desculpa só a atitude, a mesma cor num quadradinho, ou numa parede de dois metros, a sensação que dá à vista não é a mesma de uma parede de cinco metros, por exemplo. A mesma cor, percebes? Por isso convém também conjugar bem, agora também há a facilidade, todas as marcas têm simuladores de cores, dá para as pessoas tentarem simular a cor que mais lhe agradam, e ver realmente como é que fica, antes de passar aos fases seguintes. Já que falamos das cores, quais são as tendências para este ano de 2021? Bem, as tendências é uma coisa muito subjetiva, mas o que a Robelac aconselhou como tendências para 2021, duas cores que vos poderia trazer, seria, assim aqui, este verde pastel, e este roxo. São duas cores que foram consideradas as cores tendências para 2021. Agora, também não é verdade que a cor é uma coisa muito pessoal, é como a nossa roupa, é uma coisa muito pessoal. O que eu acho que é a cor tendência para estar, outra pessoa pode não achar. Mas também, para não nos limitarmos estas duas cores, hoje em dia há catálogos que têm mais de 1900 cores, vocês podem, o cliente de certeza consegue encontrar, a cor que mais lhe agrada, com a cor que mais lhe agrada. E depois tem que ter cuidado com uma coisa, que é, a mesma cor, como vamos falar mais à frente, o que é que são tintas mate e o que é que são tintas acetinadas. A mesma cor pintada numa tinta mate ou numa tinta acetinada pode dar uma sensação diferente à vista, percebem? Há cores, por exemplo, eu gostava, já agora, de te mostrar aqui uma coisa, que é, agora, com licença, este por acaso, já não trouxe, então deixa o interesse. A mesma cor em mate e acetinado pode dar diferenças de tonalidade, porque os acetinados refletem uma cor de uma maneira diferente, percebes? Tem tendência a, mesmo as coisas escuras, não mata um vermelho escuro, tu olhas e sentes uma cor carregada, quando o acetinado me leva a brilho, parece que ele fica mais vivo, percebes? E a cor é a mesma. Este catálogo também tem uma vantagem, que é, ele está subdividido por as cores de interior, que também muitas delas dão para o exterior, mas são consideradas cores de interior, aqui são cores fechadas, porque nem todas as cores dão para fechar, dão para o exterior, devido aos corantes que levam, há cores que não aguentam no exterior, percebes? Tem que ter resistência ao exterior. Exatamente. Os corantes têm que ter resistência, tu, por exemplo, não consegues fazer um bramelho, se reparaste, não tem nenhum bramelho vivo, tu não consegues fazer um bramelho vivo para estar no exterior, porque vai perder a cor com muita facilidade, percebes? E o código de cada uma dessas tintas é universal, não é? E deste catálogo, não, deste sim. Isto é um catálogo universal, onde qualquer país do mundo trabalha com a mesma referência. E era isso que eu também te queria explicar. Este catálogo está dentro de três partes, interior, fechadas, ou seja, exterior, e temos aqui o catálogo RAL, que também é um catálogo universal. Este também pode escolher, vai-te ir a qualquer país do mundo e vais encontrar a mesma referência de cor. A qualidade da tinta é diferente, mas é a mesma referência de cor. Mas a cor é sempre igual. Sempre a mesma, sempre a mesma. Outra cor, já agora por falar em tendências, vou-vos falar do RAL no 2010, porque é o chamado, perdoem-me a expressão, é o chamado branco dos arquitetos. Porque os arquitetos, decoradores, não gostam do branco branco. E até o RAL no 2010 é a cor mais branca sem ser o branco. Eu sei que parece um contracenso, mas é verdade. É uma cor muito clarinha, mas não é branca, percebes? É considerada, chama, no meio comum, como a cor dos arquitetos e os decoradores. E esta é uma das tendências para 2021? É uma tendência também para 2021. Esta é a tendência para sempre. É sempre. Esta é... Está sempre atual. É, é temporal. Pronto. Então quais são os passos que nós devemos começar para preparar a nossa pintura? Olha, antes de mais nada, a primeira coisa que a gente deve entender, o que é a ordem da pintura? Porque para pintar uma divisão não é preciso ser cientista, nem é preciso ser engenheiro, mas tem que ter uma ordem. A gente deve sempre começar, se for o caso e se for necessário, começar a pintura. A primeira coisa que devemos pintar numa divisão é o teto. Se for necessário pintar, atenção, depois devemos passar para as paredes, portas e janelas, rodapés, e depois o chão também, se for necessário. Esta é a ordem? É a ordem correta de uma pintura. Claro que imaginemos que o meu teto está bom, eu só quero pintar as paredes. Começo logo para as paredes, portas, rodapés, e assim sucessivamente. Deve-se começar de cima para baixo, porque se pensares comigo, vais pintar a parede, depois as paredes por antes, vais pintar o teto, vais salpicar para as paredes, por isso é que tem essa ordem. Tem uma lógica. Exatamente. Outra coisa, depois o que é que havíamos de fazer quando vamos executar uma pintura? Devíamos de retirar tudo o que conseguíssemos retirar da divisão. Molduras, tirar fora, os espelhos dos interruptores, retirar, quadros, candeeiros, que sejam possíveis a retirar, de retirar tudo. Quanto mais limpa ficar a divisão, mais fácil é para a gente pintar e menos recortes temos que andar a fazer, porque vamos ver à posterior que os recortes é a coisa mais difícil de fazer de uma pintura. Por isso, quanto menos recortes a gente tiver que fazer, mais fácil vai ser o trabalho que vamos executar. Objetos com uma maior dimensão devem ficar no centro, não é? Exatamente, era isso que eu ia dizer. Imaginemos uma sala, por exemplo, com um sofá, ficaria no centro da sala. Puxa-se tudo para o centro da divisão e cobriria-se com plásticos de cobertura. Temos aqui, por exemplo, um exemplar. Seriam os plásticos, estes plásticos são muito bons para cobrir móveis, camas, seja tudo o que for. Tençam, e aqui é a minha opinião pessoal, não é uma regra, é a minha opinião pessoal. Há quem use este tipo de plásticos no chão. Eu no chão não aconselharia. E vou-vos explicar porquê. Porque no chão, o plástico é uma superfície vitrificada. E a tinta quando cai em cima do plástico demora muito a secar. Ou seja, a gente está a pintar, a tinta caiu no plástico, a gente continua a pintar, vai calcar, e depois vai ficar no sapato, vai por lá fora e vai apatanhar tudo na mesma, vai assojar tudo na mesma. Aí havíamos de usar estes rolos que podes... É uma manta. Exatamente, estes rolos de manta no chão era a melhor opção. Ou cobertores velhos, um lençol velho, coisas que, porque a tinta ao cair em cima dessas mantas ou dos lençóis ou dos cobertores, é absorvida e seca logo, já não corres o risco... Protege os objetos e o chão. Exatamente. Para cobrir móveis, para cobertura, estes plásticos, perfeitos, bem dimensões de 5x4, ou seja, consegues logo abrangir uma zona grande. Agora, por o chão, eu não aconselharia estes plásticos. Não quer dizer que não se possa fazer, mas a minha opinião pessoal não sabia de utilizar. Olha, e antes de avançarmos com a pintura propriamente dita, nós temos de fazer essa planificação, não é? Exatamente. Como bem saber, a zona, portanto, a área, a área que vamos pintar, exatamente. Como bem comprar sempre tinta prontos para que chegue para a área que vamos pintar. Para calcular as dimensões de uma parede, é fácil. É ver o comprimento vezes a altura. Porque muitas vezes, principalmente os lentos particulares, cometem uma pequena gafa, perdoa-me a expressão, que é, chegam aqui à loja e dizem, olha, eu queria pintar um apartamento. Ai, e quantos metros tem? 120 metros quadrados. Mas é de chão. Não é de paredes. Uma parede tem muito mais, porque tu tens de fazer o comprimento vezes a altura. Percebes? Ou seja, uma parede de 3 metros por 2, dá logo 6 metros quadrados. Dá logo 6 metros quadrados. Uma parede de 3 por 3, dá 9 metros quadrados. Ou seja, convém sempre fazer, é fácil medir a quantidade a os metros quadrados. Mede o comprimento, vezes a altura, e depois, para escolher a tinta. Aí é convém terem atenção ao tipo de tinta que vai escolher. Porque há tintas que têm maior rendimento que o outro. Por exemplo, às vezes, também os clientes dizerem, esta tinta é boa, mas é cara. Mas às vezes o caro é um bocado subjetivo. Porquê? A gente, para realmente ver se é caro ou se é barato ou se está dentro das nossas possibilidades, temos que fazer um balde, um balde ou uma lata de 5 litros, seja o que for, um balde de 15 litros, temos que ver quanto é que nos vai render. Porque, por exemplo, há baldes que rendem 210 metros quadrados uma de mão, estou a falar por de mão. E há baldes que rendem 720. Ou seja, a gente com a mesma quantidade de tinta consegue pintar quase o dobro. Ou seja, se a por, formos ver o valor final, muitas vezes, às vezes, até não sai mais barato ou sai em linha. Já não digo mais barato, mas em linha, se calhar, com a tinta mais barata. Convém também ver e respeitar os rendimentos que as latas de tinta dizem. Outra coisa... Eu percebo-me que estas também são das maiores dúvidas que as pessoas têm. Porque vêm, 9 metros quadrados, 12 metros quadrados e não têm ideia de que área é que é. E estamos sempre a falar de atenção que o rendimento nas embalagens vem sempre por de mão. Ou seja, dando duas de mão temos sempre que dividir a meio o rendimento que ela vai dar. Cuidado também sempre com uma coisa. Por exemplo, paredes areadas ou paredes texturadas têm um consumo maior de tinta do que uma paredes lisa. Não sei se estão me a fazer perceber. Uma paredes lisa consome sempre menos tinta para pintar do que uma paredes areada. Uma paredes areada tem sempre um consumo maior. Tudo isso também vai influenciar. Depois, a mão do pintor também influencia, mas também comem tem sempre esse cuidado e é muito fácil em tirar as medidas. Cumprimentos e também, por exemplo, agora o site do Romer lá e de outras empresas tem chamo a mesma calculadora de tinta onde permite logo fazer as contas e descontar as portas e descontar as janelas e descontar isso tudo e dá-te logo o consumo o consumo que tu vais gastar da pintura. Ok, então fazemos esta planificação e depois avançamos para a preparação da parede. Da parede. Como eu vos disse ao primeiro, havíamos de retirar tudo o que podemos retirar ou conseguirmos retirar, retiraremos tudo. Depois, o que é que havíamos de fazer? Desengordurar as paredes e com isto eu não quero que ninguém me leve a mal a dizer que a casa das pessoas tem gordura ou não é isso que eu estou a dizer. É normal, o filme da tinta com o passar dos anos vai retendo sujidade, se fumares em casa vai nicotina, o pó, tudo isso, o próprio sol, a própria luz natural vai desgastando e vai fazendo o filme da tinta ganhar, principalmente numa repintura, fazendo ganhando sujidade e devemos desengordurar e nunca devíamos desengordurar com produtos de casa. Explique-te porquê. Os produtos que a gente usa do dia a dia de casa eles desengorduram muito bem mas deixam uma camada de silicone para ajudar a não ganhar gordura e essa camada de silicone que eles deixam não deixa a tinta a dar ir em condições. Ou seja, a gente devíamos utilizar produtos que apesar de desengordurarem não deixam nenhuma camada na superfície no substrato para que possas aplicar a tinta e não corres o risco de às vezes ter algum problema. Eu vou-te mostrar um produto que se chama Robilaba acho que o nome não podia ser mais sugerativo que é exatamente Robilag e lava isto é um produto que é usado para desengordar a paredes agora não é usado puro por isso é que existe lata de 0,25 e de litro mas as 0,25 são as mais vendidas porquê? porque isto é diluído uma colher de sopa num litro de água ou seja, uma colher de sopa de produto misturas num litro de água mexes e depois aí é que faz o desengorduramento da parede ou seja, isto tem um rendimento muito grande por isso a lata de 0,25 é mais comercializada. Então esse será o primeiro passo principalmente numa repintura numa parede crua uma parede virgem perdoa-me a expressão não seria obrigatório agora numa parede que já tenha de pintura ou seja, numa repintura convém sempre desengordar as paredes sempre é o primeiro passo o primeiro passo segundo passo ora bem até vou tirar daqui o quadrozinho para a gente ver o que é que vai acontecer por aqui com licença a gente quando foi retirar o quadro quando foi retirar tudo tem aparelho com buracos com fissuras com neste caso não tínhamos mas imaginamos que até tínhamos algum despolamento de tinta ou seja, a tinta tinha descascado e o que é que a gente tem que fazer? Tem que reparar tudo antes de pintar porque a pintura não tapa fissuras nem disfarça imperfeições a gente tem que reparar tudo previamente antes de pintar e para isso podíamos estar aqui sei lá três dias mas vou-vos falar das gamas de massas mais corriqueiras e mais mais tradicionais perdoa mas são que os corriqueiros existe muita oferta não é? A panóplia da oferta é muito grande e claro que estou a mostrar formatos pequenos mas isto depois existe formatos maiores e existe todo esse todo esse esse particular ora bem vamos então falar aqui de umas massazinhas só antes fazemos a aplicação porque eu também vou-vos explicar como é que se faz a aplicação aqui porque o que temos de ter cuidado nas massas é a capacidade de enchimento que elas permitem fazer e gostava que me prestassem atenção agora no que eu vou dizer enchimento ou seja profundidade não me interessa nem a largura nem o comprimento interessa-me a profundidade e por exemplo esta massa é das massas mais vendidas no Rua Merlã e muitas vezes é vendida para coisas erradas ou seja o cliente leva isto para coisas erradas e fica decepcionado com a massa e a massa não tem culpa nenhuma porque esta massa que eu te vou mostrar dá para fissuras até 2 milímetros de enchimento ou seja isto é mesmo para pequeninhas fissuras pequenos descachos na parede se tapas um buraco num parafuso um buraco num parafuso é estreito mas tem muita profundidade e se tu tapas com esta massa o que é que vai acontecer ela ao secar tem tendência a bater vai para dentro e tu a dás outra mãozinha e ela torna a bater e a terceira mão até fica bem e o cliente diz esta massa está sempre a bater está sempre a bater porque ela não foi feita para ter tanto enchimento percebes isto é uma massa para pequenas reparações e agora eu gostava que me prestassem aqui um bocadinho de atenção isto aqui o que eu vos vou dizer agora serve para qualquer massa desde que sejam massas iguais ou equivalentes estas duas massas são as duas é a mesma massa só que esta é em pó e esta é em pasta como eu vos disse em pasta dá 2 milímetros de enchimento em pó dá 5 milímetros de enchimento a mesma massa em pó dá sempre um bocadinho mais de enchimento sempre tempo de secagem 24 horas por milímetro de espessura tempo de secagem 2 a 4 horas por milímetro de espessura ou seja em pó seca sempre muito mais rápido muito mais rápido e depois tem outra vantagem para os clientes que é há pessoas gostam de trabalhar com a massa um bocadinho mais dura há pessoas gostam de trabalhar com a massa um bocadinho mais mole e com as massas por fazer ou em pó tu consegues jogar um pouco com a densidade da massa já prontas não é esta densidade e não há e não há não há que fazer perdoa-me perdoa-me a expressão por isso é que eu digo que a única desvantagem das massas em pó é que tem que ser o cliente a fazer é a única desvantagem mas elas hoje em dia são muito fáceis elas na própria embalagem diz sempre as percentagens por exemplo aqui é duas essas são específicas para interior sim sim esta aqui por exemplo agora as massas da aquaplast bem uniformizadas por acaso não é bem que fizesse essa pergunta Rui antigamente por exemplo se era para interior ou exterior umas diziam à frente outras diziam atrás outras diziam de lado não era uniforme hoje em dia todas elas são uniformes seja em pó seja em pasta aqui à frente diz-te sempre se é de interior ou exterior ou dos dois a capacidade de enchimento que elas permitem fazer é coisa que vem logo aqui na frente da embalagem até para vos ajudar a vocês aos colegas que trabalham aqui na loja comerciais às vezes mesmo tenham alguma dúvida a falar com o cliente o outro assim por quanto o olho e conseguem identificar isso e bem sempre depois as características o tempo de secagem o consumo bem sempre aqui de lado mas pronto isto aqui também esta massa já falei esta é uma massa que é indicada para pequenas fissuras vamos já fazer a aplicação dela indicada para pequenas fissuras nunca para buracos depois temos aqui o universal que basicamente é do mesmo género por cima só que como o próprio nome indica dá para tudo é universal dá para paredes azulejos madeira ferro dá para todo tipo de materiais cuidado com uma coisa por exemplo que isto é muito usado nos azulejos para fazer barramento de azulejos de paredes azulejos como ela só dá 2 milímetros de enchimento por vezes a junta do azulejo tem mais então o que é que a gente terá que fazer encher previamente só a junta do azulejo ou seja facear a junta do azulejo deixar secar e depois dar um barramento pela parede toda percebes não convém fazer logo o enchimento total da parede porque senão no sítio das juntas ela pode te abater pode escorrer o risco dela te abater esta aí já dá para exterior não é? esta já dá para interior e exterior exatamente Rui depois temos aqui o fibra que como o próprio nome indica é uma massa que é reforçada com fibras e qual é a vantagem? ela diz mesmo para fissuras rebeldes e com movimento o que é que são fissuras rebeldes e com movimento? principalmente junto aos pilares pilares das portas das janelas há muitas oscilações as casas não estão paradas as casas têm movimento se não caiam abaixo as casas têm que ter movimento os caminhões a passar na rua a gente a bater com as portas tudo isso faz oscilar as paredes e há sempre aquelas fissuras que a gente tapa e ela torna a parecer no mesmo sítio e a gente tapa e ela torna a parecer no mesmo sítio para esse tipo de fissuras o fibra é uma boa opção como ela é reforçada com a fibra de vidro ela vai jogar melhor com o movimento das paredes eu trago-vos aqui uma amostra mas este produto pode ser utilizado em qualquer fenda? em qualquer fenda em paredes já não dá para azulejos nem para nada disso mas em paredes eu trago-vos aqui esta amostrazinha onde fizemos o preenchimento é muito usada em madeira principalmente se a madeira for ser pintada porque se for ser invernizada não porque ela tem é um branco sujo a cor dela mas por exemplo é uma massa que aprova muito em madeira porque a madeira é um substrato que tem muita contração e dilatação percebes? e se puseres uma massa rígida numa madeira ela vai ter tendência a partir com muita facilidade porque a madeira basta o dia e a noite para fazer crescer e mingar por isso é que é uma massa que é muito usada em madeira olha tem só aqui uma questão relacionada há pouco tu falaste aqui do Robi Lava portanto o produto para desengordar as paredes o desengordaramento deve ser feito com um pano pincel ou rolo poderá ser com o rolo nunca com o rolo nunca com um paninho o paninho seria a melhor e evitar que o pano deixe pelos aqueles panos tinha que me enxergar um pano de microfibras para não deixar nenhum pelo na parede e fazer o desengordaramento normal não é preciso andar a esfregar para dar uma expressão passar pela parede toda para tirar a gordura é de fácil aplicação sim sim muito fácil a aplicação é como se estivesse a passar água na parede perdoa-me a expressão mas é um desengorduramento trocar é o pano por exemplo se for a casa toda não anda sempre mas pano se não é alcantar já tem tanta gordura que em vez de estarmos a desengordurar estamos a engordurar depois agora gostava que tu fizesses num favor Rui que me pegasses nestas duas massas sentes a diferença? muitas vezes eu gosto de brincar com os clientes eu gosto de brincar com os clientes é mais pesada é esta do que esta elas vêm as duas cheias e trazem o mesmo em volume ela vem cheia em volume agora esta massa ou pluma é uma massa muito leve parece espuma da barba até vos posso mostrar já aqui eu vou fazer a aplicação mas posso-vos mostrar já aqui a densidade da massa parece a espuma da barba não é que eu uso muita mas prontos mas parece espuma da barba a sensação que eu tive é que a embalagem está vazia é muitas vezes eu gosto de brincar com os clientes eu faço demonstrações às vezes em loja e gosto muitas vezes de brincar com os clientes e dizer assim ora estão lá e eles pegam ah isto está vazio não está nada está a rachar porque esta massa é a única massa desta gama que não tem limite de enchimento tu podes tapar um buraco uma fissura com 2 milímetros com 10 centímetros não tem limite de enchimento percebes? por isso é que ela é assim levezinha por exemplo no teto se tapares fissuras com uma massa normal ela tem tendência a bater porque a gravidade puxa para baixo a pendurar-se esta aqui não ela é muito fácil e ela até está aqui aplicada vocês conseguem ver por exemplo uma massa convencional espalha mais pela parede toda o pluma tu aplicas no sítio da fissura ou do buraco passas a espátula ela fica quase só no sítio quase que não é preciso passar a lixa a seguir mas a gente também vamos falar agora já disso agora aqui à frente até uma grande vantagem em relação às outras massas exatamente a única desvantagem que ela tem é que todas as outras massas que eu te mostrei até agora permitem fazer além de tapar buracos e fissuras fazer barramentos ou seja tu cobris uma parede toda com aquele tipo de massa o pluma não o pluma só dá para fazer enchimentos fissuras e buracos não dá para fazer barramentos eu por exemplo tenho aqui uma amostra do standard do standard que era esta aqui que vos vou mostrar o primeiro por exemplo eu fiz o barramento aqui na madeira com o pluma eu não conseguia fazer um barramento não conseguia fazer isto que está aqui percebes com o pluma não conseguiria fazer barramentos o pluma é mesmo só para enchimento de fissuras e buracos não permite como a densidade dela está feita para encher buracos ela não permite ser espalhada pela parede percebes não permite não permite ser aplicada tenho aqui também uma amostra de várias situações onde apliquei o pluma como vejo buracos maiores buracos mais pequeninos até deixei metade à vista para vocês conseguirem verificar o pluma ele fica só quase no sítio dos buracos percebes é muito fácil muito fácil de trabalhar aqui só foi utilizado o pluma aqui só aqui só só foi utilizado o pluma Pedro tenho aqui uma questão também relacionada com o paredo de peladur as minhas paredes são de peladur como devo proteger e que tipo de tinta devo usar precisava só de saber se o peladur nunca foi pintado se nunca foi pintado teria que ser vamos falar mais à frente teria que levar um primário e depois a pintura já há tintas que aderem diretas ao peladur quer dizer elas aderem na realidade até aderem todas o único problema do peladur aqui a gente só tem uma placa mas imaginemos que nós tínhamos a parede toda forrada no sítio da junta leva aqui massa com uma fita para disfarçar as juntas e o que é que acontece se não colocarmos o primário ele no sítio das massas vai absorver diferente do sítio do peladur propriamente dito percebes e depois vai ficar manchados na parede o primário é para uniformizar a absorção do substrato para que depois a tinta seja absorvida de uma maneira uniforme percebes não absorver mais de um lado do que nos outros se o peladur já estiver pintado pode fazer o desencorduramento e a pintura se não tiver fissuras nem nada pode passar logo à pintura mas isso também vamos falar agora aqui mais à frente mas aconselhas o uso do primário sim 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 o peladur principalmente se estiver em cru o primário seria a coisa mais importante porque o primário vai uniformizar a absorção para que depois a tinta seja absorvida de uma maneira uniforme e que dê logo um acabamento bonito agora gostava já que estávamos a falar de massas eu vou fazer aqui a aplicação de duas massas diferentes para vocês verem como é que se deve ser aplicado uma massa ora bem temos aqui a embalagem abrimos a embalagem retirarmos um bocadinho de massa a quantidade que precisamos e como é fazer a ativação da massa basicamente a ativação da massa não é mais não é menos do que tu espremê-la aqui entre palustras que é a massa quando está na embalagem não tem o processo de secagem inativado convém inativar a massa até para ela ficar mais molezinha e para permitir ser trabalhada outra coisa que se deve fazer tapar a embalagem não se deve aqui como era pouca coisa também não havia muitos problemas mas não se deveria fazer andares aqui a tapar buracos ou fissuras nas paredes com as embalagens abertas porque o ar é que faz secar a massa dentro da embalagem depois para fazer a aplicação aqui por exemplo nesta fissura a massa deve ser sempre aplicada na perpendicular à fissura percebes como por exemplo a fissura está neste sentido tu chegavas aqui fazias a aplicação da massa vamos aplicar já na outra também fazíamos aqui a aplicação da massa e depois aí sim limparias a espátula e depois até vou usar a outra que é maior que é mais fácil e depois farias o alisamento da massa percebes e isto acabias de aplicar poderias aplicar mais um bocadinho deixar secar aplicar mais um bocadinho não havia problema nenhum podes chegar aqui agora imaginemos que não ficou uniforme podes pegar outra vez na massa vir aqui outra vez aplicar aqui na fissurinha e depois fazer o alisamento fazer o alisamento da massa para que ela não fique para que ela não fique na então na mesma fissura deve-se passar várias vezes a massa depende do caso nestas sim porque elas são muito pequeninas é para teres a certeza que estás a empurrar a massa uma coisa que a gente também devíamos fazer neste caso no peladuro não é tão necessário mas nas paredes em cimento seria necessário que seria avivar a fissura o que é avivar a fissura vou-te explicar deixa-me só limpar aqui se faz favor e eu vou-te explicar o que é avivar a fissura uma fissura tão pequenina em cimento tu a vias pegar numa chave fenda ou qualquer coisa e abris um bocadinho a fissura porque senão a massa nem consegue se a fissura também for muito firme a massa nem consegue penetrar na fissura percebes e então a vias-se de avivar de preferência de enver enver e a vias-se de umedecer a fissura parece um contracenso mas é verdade não é enxergar mas por exemplo pegares um pano úmido e passares assim na fissura vai ajudar a reparar essa fissura vai fazer com que a massa seque mais rápido e que fique mais dura porque isto agora também é um pequeno à parte experimentem os clientes que experimentem por exemplo espuma de poliuretano o cliente que experimenta em casa pegar em dois copos de plástico e num copo umedecer num outro copo não umedecer e botar espuma para os dois copos e entretanto encher até ao topo do copo entretanto ela quando seca tem tendência a expandir e sai fora do copo e ele corta com o x-ato os dois e olha para dentro de um e olha para dentro do outro e vai ver que no que está umedecido a espuma está mais densa não tem buracos está uma coisa uniforme na que não umedeceu vai ficar com buracos parece uma colmeia porque isto tipo de massas eles secam por umidade eles secam por umidade do ar se já tiver atenção é úmido não é encharcado se já tiver úmido faz a massa secar mais rápido e ficar mais rija mais dura percebes? vai facilitar essa tarefa pronto então tratamos das fissuras deixa-me só mostrar-vos também já agora o pluma só para vocês verem a diferença porque é que o pluma é tão vendido e as pessoas que levam gostam tanto do pluma porque como tu viste agora um bocado quando eu apliquei esta massa ou qualquer uma delas porque a densidade seria igual tens de ter um bocado de cuidado porque senão ela pode cair da espátula tens de ter um bocado se for uma pessoa que não tenha muita prática é mais complicado aplicar o pluma não preciso de tanta massa vamos usar menos o pluma tiras fazes a ativação da massa na mesma como eu te expliquei e podes virar a espátula ao contrário porque a massa não cai não vai cair é muito fácil mesmo pessoas que tenham pouca experiência têm muita facilidade em aplicar e o que é que isto estás me dizer assim não Pedro mas o que é que isso o que é que isso me ajuda porque por exemplo está provado que produtos que sejam de fácil aplicação o cliente chega ao fim mesmo aquele particular que não tem experiência chega ao fim e diz assim não sejou nada aplicou tudo muito facilmente chega ao fim e pá também sou profissional afinal eu também sei fazer ou seja aumenta a autoestima das pessoas acaba por ter um incentivo não é? e olha a facilidade da aplicação é chegar aqui deixa-me só reparar aqui está feito está o buraco tapado muito fácil de aplicar muito 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 fácil de aplicar e muito prático como se chama dizer deixa-me só posar aqui fechar a embalagem para não estar aqui outra coisa estas embalagens pequenas nem há tanta necessidade mas foram embalagens maiores conforme vamos gastando a massa devemos ir rapando sempre as bordas da embalagem sempre tem aqui uma questão que é relacionada precisamente com o que estás a falar perguntam-se o mudecemos depois de colocar a massa não, não antes previamente antes de no pelador não atenção no pelador não temos necessidade de fazer isto mas numa parede que seja de cimento ou de massa devemos sempre avivar um bocadinho a fissura e umedecer e umedecer a fissura no pelador não temos essa necessidade não temos essa necessidade depois esquece não só não falamos desta massa que esta massa tem uma particularidade de todas as massas que eu estou mostrando até agora como tu consegues ver são lisas esta não esta é areada ou seja tens uma parede areada tens uma fissura queres disfarçar a fissura se aplicares qualquer massa daquelas vai ficar liso ali esta não fica areada não te consigo garantir que areada é exatamente igual ao que tu tens na parede mas disfarça sempre melhor agora tem uma particularidade isto é uma massa cimentícia não dá para aplicar em peladores nem nada só dá para aplicar em suportes cimentícios cimento, jolo, bloco então não dá para aplicar em peladores só mesmo em cimentos percebes porque é uma massa à base cimentícia não dá para aplicar em peladores Rui preparamos fendas, fissuras avançadas deixa-me só falar desta massa te peço perdão só porque esta massa tem uma particularidade que eu não vos falei que é já vos tinha dito que o universal permite aplicar em azulejo mas tinhas de ter o cuidado de tapar previamente a junta do azulejo por causa que ela só dava 2 milímetros de enchimento o express em pó dá para aplicar também adera todo tipo de materiais só dá para interior não dá para exterior só dá para interior agora como ela dá um enchimento até 5 centímetros não é 5 milímetros é 5 centímetros não tens de ter o cuidado de fazer o preenchimento prévio das juntas podes aplicar logo diretamente percebes ou seja é uma massa que é muito usada e tem a vantagem que mesmo os 5 centímetros checa em 3 horas ou seja é muito usado para os profissionais porquê? permite que o profissional tapa as fissurinhas logo de manhã ou faça o barramento logo de manhã passar 3 horas já pode estar a lixar e a dar a primeira de mão ao fim do dia já pode estar a dar a segunda de mão ou seja não há perca de tempo à espera que as massas que as massas seques percebes? é uma massa eu costumo dizer se o cliente tiver um buraco maior que atenção que não me interessa nem a largura nem o comprimento interessa-me a profundidade se tiver um buraco com mais profundidade que 5 centímetros que ponha um tijolo já há tijolo 7 mete um tijolo e já não precisa 5 centímetros é muita coisa também dá para aplicar eu tenho aqui o express também dá para fazer o alisamento de paredes rugosas por exemplo aqui neste caso o que é que se fez? com uma paredeira muito rugosa dá-se uma primeira de mão mais rapada ainda conseguias ver alguma textura da parede antiga depois dá-se uma de mão mais rapadinha está feito era só agora aplicar tinta e aplicar aplicar primário e depois e depois tinta também a dera sobre o eixo Rui até aqui estamos entendidos? perfeitamente então prontos avançamos então com a preparação da nossa parede exatamente qual é o próximo passo? o próximo passo seria reparar lixar o que aplicamos porque a gente ao aplicar a massa ela tem que ficar sempre mais forte do que a própria fissura percebes? depois convém fazer o lixamento da mesma para que a parede fique uniforme e possa luar tinta e existe uma lista específica para esta tarefa? existe lixas de preferência para a parede e quanto mais quer dizer depois também depende do que tivermos a fazer mas uma lixa de grão 180 a 220 por aí por aí também não usar lixas muito grossas porque a lixa vai desde de 80 até 3 mil mas depois já são lixas de água agora agora convenha fazer o lixamento aliás a lixa e a fita de pintor são as duas coisas que um pintor tem que andar sempre no bolso sempre sempre no bolso faz parte ou seja um pintor que faça pintura de profissão tem que andar sempre com uma lixa e com um rolo de fita de pintor no bolso o rolo pode não andar mas isso porque a preparação que tu dás à parede vai influenciar muito o acabamento que a parede vai ter porque se ela deixe por exemplo agora chegava aqui e dizia assim não é preciso lixar a parede vamos botar a tinta para cima esta mancha aqui nunca mais vai sair e é que depois tu lixares depois de teres tinta é muito mais complicado muito tu agora vais vamos pegar na lixa vamos posar aqui e vais ver que corta bem a massa se eu chegasse aqui e pintasse depois para lixar é muito complicado é muito complicado e até para pegar na lixa costuma-se dizer acho que já disse isto uma vez que é antigamente havia uma profissão que era pintor agora toda a gente é pintor e então perdeu-se algumas técnicas e algumas dicas que se foram perdendo ao longo dos anos e que acho que tinha toda a lógica de ainda ser usadas hoje em dia que é até para lixar é preciso saber ou seja é preciso ter cuidado tu vais explicar a forma correta como se deve lixar tu tens duas maneiras tens a maneira mais prática hoje em dia também já existe bloquinhos para tu de lixa onde te permite onde te permite fazer a lixagem do substrato por exemplo vou-te fazer a pergunta a ti não me leves a mal mas como é que tu como é que tu ias lixar uma parede como é que tu pegavas na lixa para lixar uma parede assim desta forma está errado deve ser como é o que as pessoas fazem pois é é verdade ou pegam assim só que assim não estão a fazer uma pressão uniforme pela lixa ou seja vai lixar mais dos lados que dos outros na parede nem é muito grave mas por exemplo numa madeira até pode começar a ganhar cobras percebes a maneira correta pegada uma lixa ou arranjavas um bloquinho onde isto pousava assim no bloquinho e depois fazias o lixamento ou então fazes o seguinte dobras assim a lixa a meio pegas assim na mão e separas este dedo para um lado e estes três para o outro e metes aqui a lixa aqui assim assim pousas aqui a lixa porque agora se reparares quando pousares a mão estás a apoiar a lixa toda estás a fazer um movimento constante e uniforme por toda a superfície e já te permite fazer outra coisa as fissuras devem ser sempre lixadas em movimentos circulares nunca devem ser no sentido da fissura percebes devem ser sempre em movimentos circulares fazias o lixamento e depois lixadas assim tens outra vantagem tu estás a passar por acaso aqui a área é pequena mas imaginemos que a área era maior eu já tinha lixado aqui agora tinha passado para esta tu quando estás a passar a lixar aqui estás a passar este bocado da mão aqui sentes que está liso se às vezes tivesses deixado algum bocado para lixar sentias e consegues vir atrás para rectificar certo? fazíamos o lixamento da parede isto faz um bocado de pó mas infelizmente tem que ser não há milagres por isso é que isolar também os chãos isolar tudo é muito importante porque olha com a mantinha já não fechava o chão já só fechava a mantinha depois ao fim enrola-se outro truque que eu também vos podia dizer as mantas ao fim devem ser enroladas porquê? porque elas têm lixo de lixar enrola-as e depois quando tiveres num sítio onde possas sacudir que não te interessa fazer aí sim sacudís porque se pegares nela numa ponta e na outra vai que é lixo para as outras divisões e não é o aconselhável deves enrolá-las enrolar enrolar a massa lixas já está já está lixadinho está vaciadinho aqui o pluma como eu vos disse que já foi aplicado previamente quase nem é preciso lixar eles já estavam no sítio no sítio da fissura vou só limpar as mãos peço escula olha para isto faz um pó ruim é verdade estás a ver as máscaras os pintores já usavam máscara antes de aparecer o Covid já se usava máscara que é importante a gente aqui não está a usar porque pronto estamos a fazer a filmagem mas isto havia-se de usar com uma máscara com uma máscara e uns óculos de preferência por causa dos olhos Rui como falámos até agora falámos desengorduramento desengordurar preparar as paredes onde aplicámos a massa se for o caso porque às vezes não é o caso fazíamos o lixamento das mesmas para ficar a parede em condições e agora vamos à parte mais polémica da questão que é primários sim ou não eu costumo dizer que os primários isto é uma pequena parte os primários para quem é fabricante tintas é a melhor coisa que pode existir porque resolvem tudo por exemplo não é que aconteçam muitas vezes mas imaginemos se tu pintaste tiveste um problema qualquer na parede eu chego lá e digo o senhor aplicou o primário ah e apliquei não havia de ter aplicado que neste caso não era preciso o outro o senhor você aplicou o primário não havia de ter aplicado porque neste caso era preciso então há situações em que é necessário outras que não é eu não te consigo há situações por exemplo o polador quando está em cru deve ser sempre aplicado um primário quando tens problemas de fungos já falámos num live stream anterior deves fazer a limpeza a desinfecção e depois aplicar um primário antifúrgico agora por exemplo tens a parede em bom estado a parede está direitinha só queres mudar a cor ou até queres manter a mesma cor mas refrescar a tinta já está um bocado suja queres refrescar não tens necessidade de aplicar o primário para nada sinceramente não é obrigatório tens uma poladora virgem que nunca levou pintura aí sim convém aplicar um primário tens uma cor forte queres passar para uma cor clara aí sim deves aplicar um primário tens problemas de fungos depois de fazer o tratamento aí sim deves aplicar deves aplicar o primário ou seja eu não te consigo dizer que tu deves usar primários em tudo porque nem sempre nem sempre é a realidade e os primários também podiam era com mais massas podia estar aqui muito tempo mas eu queria que os clientes entendessem as diferenças entre os tipos primários porque os primários também são todos iguais por exemplo eu vou-te mostrar quatro tipos de primários diferentes que tens aqui três tipos de primários diferentes que tens aqui à tua frente quatro até hidroarmadura por exemplo este primário que está aqui é um excelente primário para promover a aderência da pintura ou seja paredes às vezes que a própria pintura que lá está já está assim meio desgastada ou o próprio cimento que está ainda para interior ou exterior o próprio cimento já está a desfazer isto é um bom primário para tu aplicares isto vai agregar a superfície que lá está percebes tornar o que está lá limpo uniforme para que depois a tinta tenha onde ancorar ou seja a tinta tenha onde se agarrar de uma maneira correta percebes para superfícies difíceis de aderência é recomendado para pelar luz quando está em cru por exemplo também é um bom primário porque vai uniformizar a absorção de substrato para depois a tinta ser absorvida de maneira igual e não ficar com manchas ficar uniforme pela parede toda depois isto são primários de enchimento para cobrir com as fortes por exemplo também é um bom primário tem mais cobertura com uma tinta é um bom primário isto é um primário de opacidade ou de uniformização existem vários tamanhos existem vários tamanhos depois temos primários antifúngicos onde tenho por exemplo aqui o exemplo do plastron que é um primário que já falámos nele no outro live stream mas que tem que ter gosto sempre de reforçar esta ideia porque senão pode trazer mais complicações do que benefícios que é é um primário que é diluído a 100% aquele primário não é aplicado direto este primário é diluído a 100% ou seja o que usares tinta tens que misturar a mesma quantidade de água mexes e só depois fazes a aplicação isto é um primário é incolor ele diz branco mas ele depois já vimos no outro live stream ele ao aplicar fica incolor e porquê? porque quanto mais aguado for um primário quanto menos corpo tiver mais transparente for mais fino vai ser mais facilidade vai ter em penetrar nos poros nos microporos do substrato se for um primário com muito corpo fica à superfície não penetra e por exemplo quando tem os problemas de umidades e primários antifúrgicos o objetivo é que o primário penetre no substrato esse é indicado para as zonas úmidas exatamente é específico para as zonas úmidas e quando existe as tintas que já vêm acompanhadas do primário por exemplo neste caso antifúrgicos não atenção as tintas já trazem antifúrgicos mas não quer dizer que não são primários porque primários e tintas apesar de se aplicar da mesma maneira são coisas diferentes eu também te vou falar mais à frente mas também posso já posso já falar disso que é os primários nunca devem ser deixados expostos sem levar a pintura de acabamento ou seja tu nunca podes aplicar um primário a parede ficou branquinha e diz já nem vou aplicar tinta não porque os primários têm mais opacidade têm resistência aos fungos têm isso tudo dependendo do tipo primário mas não têm resistência à esfrega não têm resistência ao sol percebes à luz solar não têm a resistência como a tinta tem percebes por isso é que há tintas antifúrgicas e primários antifúrgicos são coisas diferentes o primário como o próprio nome indica aplica-se primeiro primeiro é tipo uma barreira e para funcionar em perfeitas condições tem que levar a tinta tem sempre que levar a tinta de acabamento por cima exatamente exceto um que vamos falar mas também ninguém usa para isso depois temos aqui o Kiehl's como o próprio nome indica é um bom primário para quê? para selar manchas por exemplo manchas de nicotina das pessoas que fumam dentro de casa uma mancha de um incêndio aquele preto tiveste um incêndio na cozinha imaginemos manchas de umidade mas a umidade deve ser sempre tratada primeiro marcadores são tipo de são problemas que se aplicares por exemplo um primário convencional tipo hidramadura e ali em fresco vai ficar muito bonito mas quando seca a mancha tem tendência a migrar para o lado de fora a mancha aparece outra vez o Kiehl's é muito bom nessas situações porque ele vai selar a mancha não deixa a mancha migrar para o lado para o lado de fora percebes? é um primário que é muito usado quando tens esse tipo de problemas depois temos aqui o classidor não, não podes deixar estar o classidor que é um primário de aderência o que é que é um primário de aderência? atenção que existia mais eu estou a falar dos mais riquetes são primários que são usados para que a tinta possa aderir a superfície onde habitualmente não adere por exemplo azulejo se aplicares uma tinta de parede num azulejo ela não vai aderir se aplicares o classidor e o deixares secar quando fores aplicar a tinta ela já vai aderir percebes? e ela que vai agarrar à superfície para que a tinta tenha onde agarrar mas existe primários específicos para a tinta de azulejo? sim, também existe mas este aqui é um primário de aderência e multiuso adere a todo tipo de materiais vidro, plástico paredes ferro atenção só não é muito aconselhável para ferro forroso ou seja para o ferro quando está com forrugem porque aí convém aplicar um primário anticorrosivo para não deixar a forrugem alastrar nesse caso tem que fazer o tratamento exatamente é um primário que dá para usar no interior e no exterior com uma particularidade ele no exterior tem que ser sempre pintado a tal situação que falávamos tem sempre que levar a tinta em cima no interior e se for branco porque ele só existe em branco se deres três de mãos ele serve como acabamento e tu vais me dizer assim mas qual é a vantagem? não é muita principalmente nos tetos como é um primário que é muito fácil de aplicar usava-se muito nos tetos os tetos também tradicionalmente são brancos dava-se três mãozinhas primárias já não precisava de levar a tinta de tetos percebes? aqui não aqui no exterior tem que ser sempre repintado ora bem tens dúvidas até aqui Rui? não até aplicarmos o primário agora avançávamos para a tinta para a tinta há pouco falaste entre os mates e os acetinados e até referiste que gostavas de dar uma explicação exatamente gostava de vos dar a explicação do que é uma tinta mate e do que é uma tinta acetinada as tintas mate não têm brilho são tintas foscas perdoem-me a expressão e só por o facto de não ter brilho tem logo três vantagens e dois defeitos mas vamos já falar primeiro das vantagens as tintas mate levam mais cargas porque pensa comigo a tinta imagina um copo com água um copo de água e tu vais misturando açúcar e outras coisas aquilo vai-se dissolvendo até que chega uma altura que a água satura e já não consegue dissolver mais a tinta é igual a tinta leva um veículo chama-se um veículo que é a base da tinta e depois leva aditivos antifungos ofuscantes todo esse tipo de aditivos e o que é que acontece acontece que as tintas mate como levam mais cargas têm sempre mais poder de cobertura tu consegues por exemplo tinhas aqui um amarelo imaginemos e queres pintar de branco com uma tinta mate com duas de mão consegues cobrir bem o amarelo percebes se fosse com uma tinta acetinada já tinhas que dar quatro ou cinco de mãos e mesmo assim ias notar sempre ali aquele amarelado por baixo porque elas são tintas mais limpas não têm tantas cargas não têm tanto poder de cobertura agora os acetinados também como não levam brilho permitem disfarçar melhor as imperfeições da parede e da própria pintura ou seja não notas tanto as imperfeições os acetinados como levam brilho basta ter aqui uma fissurinha uma cova quebra ali o brilho e parece que notas mais parece que tu olhas para a parede e puxa mais os defeitos os defeitos para a vista percebes os acetinados também dois para amanhã queres pintar por cima podes pintar com mate ou com acetinado não tens nenhum tipo de problemas independente de ser de mate ou acetinado a forma de aplicação é igual é igual é igual isso vamos já falar também a seguir agora por exemplo as tintas umas tintas de mate tem uma desvantagem que é a lavabilidade as tintas de mate hoje em dia já dizem que são laváveis e são laváveis o que é considerado lavável? é tu passares o pano retirares a mancha ou pelo menos atenuares porque há manchas também que não saem que atenuares a mancha e não vira-te em que está agarrado ao pano e isso não acontece agora o que é que eu costumo dizer aos clientes tu sujas a manga da camisola não lavas só a manga tens de lavar a camisola toda as paredes com tinta mate é igual imagino-nos que ganhou uma mancha só aqui tu se fostes fregar só aqui imagino-nos que a mancha até saiu mas tu a esfregaste estás a polir a tinta ela vai ganhar um bocado de brilho e depois quando bate o sol tu notas que tem mais brilho ali do que no resto da parede parece que ficou lá a mancha era a mesma ou seja as tintas mate obrigam-te a passar o pano na parede toda não é preciso nas paredes todas mas na parede que estás a trabalhar obriga-te a passar o pano os acetinados como eu te disse levam um bocadinho de brilho é o considerado meio brilho são sempre muito mais laváveis muito e como já levam brilho tu podes fregar só o sítio da mancha que não vais ter problemas percebes? agora têm aí sempre menos poder de cobertura e puxam mais as imperfeições quer da parede quer da pintura para a mão ou seja porque é que eu tento focar nesta questão uma casa antiga que as paredes não estejam em muito bom estado para pintar o acetinado não sei se será uma boa aposta porque depois vai notar as imperfeições todas combina-se a ser mais com paredes novas vamos fazer aqui tenho aqui umas destas tintas para vos mostrar algumas opções de mates e de tintas acetinadas gostava-vos também de falar desta tinta que está aqui que é basicamente vai contradizer aquilo que eu te disse que é uma tinta nova que a Robelac lançou que se chama Clean & Go que é uma tinta de uma tecnologia 100% acrílica para interior e o que é a vantagem desta tinta apesar de ser mate é muito lavável e não ganha brilho pode esfregar só no sítio da mancha mas é uma tecnologia diferente atenção apesar de ser mate é uma tecnologia diferente das tintas das tintas convencionais por isso é que é uma tinta que tem bastante resistência às manchas e é muito lavável já que se fala na lavagem da resistência das tintas há sempre aquela associação entre as tintas plásticas serem associadas à lavagem não tem nada a ver são coisas completamente diferentes são coisas tinta plástica é a tecnologia da tinta eu sei que parece enquanto você se falar em tecnologia em pintura mas existe porque a tinta a plástica é a tinta convencional que se faz pois aí existe tintas vinílicas por exemplo que levam resinas vinílicas tintas xiloxânicas que levam resinas na sua composição levam resinas xiloxânicas tintas acrílicas que levam resinas acrílicas percebes? depois o que muda nas tintas é o tipo de resinas que tu e aí se faz a diferença na resistência à lavagem a composição exatamente exatamente agora vocês também já devem estar fartos de só ouvir vamos fazer aqui a aplicação para vocês também gostava de te explicar agora bem já fizemos ali já desencorduramos já aplicamos a massa já lixamos primário sim ou não neste caso até já tinha aqui uma mãozinha de primário vamos fazer a aplicação de uma tinta também para eu sentar dar algumas dicas de como é que se deve fazer a aplicação de uma tinta olha quando preparas tenho aqui uma questão sim sem problema fazer para tornar uma parede pintada cor escura em clara por exemplo passar de preto para branco combina aplicar um primário ou pacificante um primário ou pacificante ou seja um primário que tenha bastante poder de cobertura aplicar o primário deixar secar e depois aplicar a tinta branca em cima era o ideal era o ideal a fazer-se ora bem vamos lá então preciso aqui de um bocadinho de papel vamos lá fazer aqui para vos tentar explicar também algumas dicas de pintura que eu gostava que vocês aprendessem lá em casa para que vos permitam vos permitam depois também fazerem o vosso trabalho com mais facilidade com mais mais segurança existem várias cores existe este é afinado esta aqui foi afinada afinei em azul porque é uma cor que é muito usada em quarto de crianças e pronto escolhi essa cor devido a esse motivo e vou fechar a embalagem e agora vamos fazer aqui a aplicação vou tentar fita de pintor previamente vou pintar aqui este bocado por aqui abaixo só para vocês verem verem outra coisa deve-se perder bastante tempo a isolar tudo o que seja rodapés e tudo porque quanto melhor a gente isolar ao início menos trabalho vamos ter ao fim porque imaginemos que não isolou bem o rodapé pintou a parede a parede já está prontinha quando vamos a tirar a fita o rodapé está sujo vamos lá limpar o rodapé sujamos a parede e depois torna-se um ciclo delicioso quanto melhor fizermos a limpeza e a proteção menos trabalho nos dá no fim eu diria até que seria um dia para estes trabalhos e o outro dia para pintar não seria uma má opção não seria uma má opção vamos fazer aqui a pintura aqui deste bocadinho para vocês conseguirem observar peço desculpa só por estar a perder um bocado de tempo mas tem para ficar uma coisa um bocadinho direita para que se consiga ver aqui a parede é alta é boa se pintar outra coisa que se calhar os clientes vão perguntar extensor ou não extensor qual é que é a tua opinião eu gosto de extensor mas temos que ter cuidado com uma coisa o extensor tira sensibilidade à mão ou seja se não tiveres cuidado quando estás com o extensor fazes mais pressão na parte superior aqui no meio começas a aliviar a pressão devido ao movimento e em baixo começas a fazer pressão outra vez e pode não deixar uma camada uniforme pela parede ficar mais tinta em cima menos tinta em baixo menos tinta no meio e mais tinta em baixo outra vez essa dificuldade pode-se verificar quando se pinta um teto exatamente por isso é que os tetos também é das superfícies mais difíceis de pintar porque tu perdes sensibilidade da mão percebes outra coisa as paredes devem ser pintadas em faixas de 60 ao metro ninguém vai andar de fita métrica mas devem ser pintadas e de preferência e sempre possível de cima a baixo e então o que é que a gente deve fazer deve fazer espremer aqui o rolinho espremer bem porque é que se deve espremer aqui o rolo sabes? porquê? para uniformizar a tinta no próprio rolo principalmente porque o rolo é novo tu se fores à embalagem ou ao tabuleiro logo diretamente para a parede ele não absorveu a tinta de uma maneira uniforme e vais ver que as primeiras roladas não ficam a tinta de uma maneira uniforme na parede então o excesso de tinta iria prejudicar a pintura exatamente exatamente deves fazer a pintura como eu vos disse da preferência de cima a baixo de cima a baixo e deve-se passar várias vezes no mesmo sítio? deves fazer de maneira que a tinta no tabuleiro não convém começar onde acabaste vou-te explicar porquê porque aqui já tem tinta o rolo está encharcado aqui ficava uma sobreposição fica mais tinta aqui com o resto da parede deves começar sempre mais ao lado e ir levar a tinta por onde por onde estavas percebes? e ir levando a tinta por onde acabaste estás a perceber? não deves começar no sítio onde acabaste por exemplo agora aqui vai ser mais complicado porque já é pouca a área mas imaginemos que eu tinha acabado aqui agora ao começar havia de começar mais aqui e depois ir a levar a tinta para a emenda percebes? outra coisa que gostava de vos dizer acho que já disse isto uma vez num workshop anterior mas também quem não assistiu vai ficar a saber outra vez que é deve-se cruzar sempre a tinta que é andar com a tinta para cima e para baixo e depois ou na horizontal ou assim na diagonal passar em movimentos porquê? imaginemos que tem aqui uma cova tu se andares sempre na mesma direção podes não deixar a tinta lá se fizeres movimentos cruzados corres menos o risco de não deixar de não deixar a tinta lá ó Pedro e duas mãos é o que é sempre necessário é sempre necessário e deves fazer o afagamento da tinta parece um palavrão mas não é? o que é que é afagar a tinta? é virar a tinta toda para o mesmo lado imagina um tapete com pelo se chegares a um tapete com pelo comprido e passares uma mão para a direita e uma para a esquerda parece que há ali uma mancha aqui é igual a tinta deixa de andar com o rolo para cima e para baixo vai ficar uma para um lado outra para o outro afagar a tinta basicamente é virar a tinta toda para o mesmo lado e como é que se faz? desce o primeiro metro desce o segundo antes de dar o terceiro vês ao primeiro com o rolo sem tinta pode ser o mesmo rolo mas sempre estar encharcado e fazes movimentos de baixo para cima e assim ó de leve sem carregar que assim estás a virar a tinta toda para o mesmo lado isto chama-se afagar a tinta corres menos o risco de aparecer manchas percebes? outra coisa quem for direito quem pintar com o rolo isto é uma dica não é uma regra quem pintar com a mão direita deve sempre pintar a parede da direita para a esquerda e vou-te explicar porquê imagino que estás esta parede estás aqui a pintar estás em cima dos cadotes equilibraste vais pôr a mão esquerda na parede e assim pões sempre na área não pintada se estivesses a pintar da esquerda para a direita vais pôr o corpo em cima da pintura já vais estragar a pintura é uma boa dica percebes? outra coisa os tetos por exemplo deves pintar principalmente a última mão sempre no sentido da entrada de luz imaginemos que tens ali uma janela tens aqui o teto deves pintar sempre no sentido da entrada de luz porque vais notar menos as imperfeições pintares perpendicular à entrada de luz vais notar mais as imperfeições da pintura e do próprio teto percebes? mas como eu te estava a dizer Rui isto pronto isto aqui foi uma área pequena mas isto seria o que terias de fazer para pintar outra coisa que eu gostava de mostrar que eram os recortes nos recortes aqui não tínhamos mas imaginemos que tínhamos aqui outra parede tínhamos que fazer o recorte aqui com a trincha a qualidade da ferramenta é muito importante mas a qualidade dos rolos também é importante mas das trinchas é mesmo muito importante tu sabes como é que tu vês a qualidade de uma trincha? como? de que forma? pela quantidade de cerdas que ela leva e como é que tu sabes cerdas? sim, sim como é que tu sabes quantas cerdas a que ela leva? é fácil contas uma, duas, duas não, estou a brincar estou a brincar por exemplo esta trincha parece que leva cerdas pelo lado abrimos ao meio vocês conseguem ver um bocado de madeira ali no meio? ou seja ela só leva cerdas à volta dá a sensação que tem muitas mas na realidade não tem e depois tem outra coisa que é tu fazes isto e largas e já vejo que ela não volta ao formato original uma trincha com mais qualidade temos aqui por exemplo esta tu fazes isto ainda vês ali um bocadinho de madeira mas já não vês quase nada já leva muito mais muito muito mais cerdas já leva muito mais cerdas ou seja já não vai marcar tanto uma trincha do género desta do género desta onde coincidência também é azul mas tu fazes isto e já não vês já não vês pó ou seja leva cerdas toda e quanto mais cerdas levar a parte é lógica como tu vais fazer este movimento as cerdas pousam todas no substrato se for esta só pousas debaixo e acima já bate ou seja já vai marcar vai ficar muito marcado percebes e isso é fundamental para desenrocar o meu trabalho porque os recortes é uma coisa mais difícil de disfarçar se o material não tiver qualidade ainda muito difícil é de disfarçar olha tem aqui uma questão que cuidado devemos ter ao tirar a fita de pintura para ficar perfeita muito bem uma pergunta muito boa porque por vezes fica muito boa neste caso também como o tempo é um bocado mais limitado não pude explicar também se calhar o que eu gostaria de explicar mas por exemplo imaginemos que tu querias até fazer uma lista na parede imaginemos que querias fazer uma lista na parede como é que tu corias agora também assim rápido imaginemos colocavas aqui a fita colocavas aqui a fita e colocavas aqui a fita e aqui a fita e querias fazer aqui uma lista de uma cor diferente o que é que terias que fazer para não corres o risco que a tinta passe debaixo da fita e ficar uma linha um trabalho perfeito uma lista perfeita mesmo parece a fio de prumo como se me a dizer era imagina aqui a parede é branca se fosse outra cor tinha que ser com outra cor mas aqui a parede era branca era pegares uma tinta branca com um pincelzinho e passares aqui passares só aqui em cima da fita e aqui igual com branco com a cor do fundo percebes deixar secar e depois podias pintar à vontade que a cor quiseses como já tens aqui o branco ela não te deixa espirrar a cor por baixo da fita tu quando tirasses a fita a parede a parede ia estar a lista ia estar 100% direita percebes na extremidade estaria exatamente ia estar 100% direita mas aqui a fita tirar a fita neste caso a fita deve ser sempre retirada não assim não deves retirar a fita assim mas deves retirar a fita assim a fazer tipo um triângulo vês aqui e retiras a fita assim claro que não deves puxar aqui embaixo aqui já por exemplo já terias que vais sempre puxando perto da ora por exemplo aqui vais sempre puxando chegas aqui já convinha agarrar aqui e puxando e agarrar e puxando e agarrar e aqui exatamente a mesma coisa vais puxando e a a fita estaria 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 pronto e era assim que devias retirar a fita nunca deves retirar a fita assim nunca se deve retirar a fita assim mais questões mais alguma questão e aqui mais uma quando vamos pintar de novo uma parede é necessário nova cor dar mais do que uma de mão há pouco falaste referiste duas sempre duas de mãos para que a tinta tenha quantidade suficiente e espessura suficiente para ter resistência à lavagem porque por exemplo tu compras uma tinta até com bastante resistência à lavagem mas só desce uma de mão foi o caso que eu fiz aqui a espessura de filme é muito pequenina ou seja não vai ter a mesma resistência que se tu desces duas de mão as tintas são preparadas para ter a resistência com duas perdão com duas de mão no mínimo duas de mão há tintas que às vezes até temos que aplicar mais de mãos atenção por exemplo se tiveres uma cor muito forte e não aplicares primária aplicares logo a tinta às vezes pode ser que dar uma terceira de mão numa quarta depende outra coisa que a gente também não falou as tintas devem ser tota soma eu estou a falar das tintas com qualidade tintas já porque depois há tintas mais fracas então antes de avançar já estou só a colocar uma questão relacionada com o que tu estiveste a falar as tintas que vêm mencionadas que já são as monocamadas não é que basta uma de mão tu aconselhas? o fornecedor se aconselha só dar uma de mão é porque fez testes para dar uma de mão na Robedac não trabalhámos com tintas monocapa percebes? não porque depois também o pintor tu se disseres a um pintor de profissão para ele não diluir a tinta até pode vir ali na lata expressamente proibir diluir que ele vai diluir a mesma e muitas vezes que tem um mito de que ele dilui a tinta para a tinta render mais não é é para dar acabamentos mais lacados à parede porque uma tinta diluída tu até se calhar podes ter que aplicar uma terceira de mão porque estás a misturar as águas estás a tirar a opacidade mas ela demora mais a secar tens mais tempo para trabalhar com a tinta dá acabamentos mais fininhos à parede cada vez ou seja a tinta é mais aguada dá um acabamento mais fininho dá acabamentos mais lacados à parede mais bonitos se aplicares a tinta sem diluir porque corres o risco que aparece aquela casca de laranja no fim que a tinta parece que fica um bocadinho áspera depois também as monocamadas não é visível na altura mas depois de seca exatamente as monocamadas muitas vezes são esse problema é que elas têm muito cobertura é verdade mas o acabamento por vezes deixa um pouco deixa um pouco a desejar ok olha Pedro vamos ter que ficar por aqui eu quero te agradecer muito obrigado obrigado eu temos muitos elegios muitas respostas em relação ao teu trabalho obrigado gostaram imenso das tuas dicas e sugestões muito obrigado pela tua presença esperemos ver-te em breve muito assim muito obrigado por ter estado na nossa companhia já sabe que marcamos encontro no próximo sábado às 15 horas o próximo será dia 6 com o tema imprimibilizo o exterior da minha casa muito obrigado pela sua companhia fique em segurança e uma boa tarde obrigada obrigada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto